Há cinco anos, Sakura testemunhou um médico salvar uma vida e se apaixonou instantaneamente. Agora, como enfermeira novata, ela descobre que o médico, Kiari Tendo, trabalha no mesmo hospital. Contrariando suas expectativas, Tendo é frio e sarcástico, mas Sakura persiste em ganhar sua aprovação. Apelidada de garota guerreira, ela expressa seus sentimentos abertamente, amolecendo gradualmente o coração de Tendo. Adaptado do mangá Koiwachi Sukuyou do Kumajimou.